1 1 1 2 3 4 7 7 8 8 10 12 12 12 13 14 15 15 Valeu galera, vou nessa. Falou, até amanhã. Caraca velho, namorou uma coisa foda. Depois eu quero ver essa filmagem aí. Despedida, velho. Despedida velho, não sei se tu já viu. Geralmente tudo quanto era boss, assim, luta de PVP, a Hades fazia... A Hades é uma das únicas guilds do servidor que, tipo, faz vídeo assim, tá ligado? Com a guild inteira. Aí eles tão fazendo agora de despedida. Como teve a despedida do Sub-Zero, a despedida do Raikun. Só que leva o sonho aqui. Caraca, tá brotando uma galera. A Disney tá chegando aqui. A Disney, muito membro da Disney era daqui, pô. Burutsu era, Versal era. Fá, não me lembro se era. Yamasberra, eu sei que era. Apache era. Mano, eu tô com todos. Eu tô com o PC no máximo. Tá rodando tudo no máximo, não sei o que. Eu vou ter que tirar os títulos, mano, pra ficar da horinha, senão vai ficar uma merda. Deixa eu tirar tudo quanto... Ai, tem que tirar os títulos. Tira tudo quanto é tag, daí. Um de pets e monstros. Caralho. Aqui. Cadê configurações? Aqui, avançado. jackalho. Xz N.H. Cara, fica muito massa. O que é isso? O que é isso? Que cobrante? O que é isso? 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 Não tem uma cabeça de olhos. Cara, olha o discurso, olha o discurso, aí a galera chora, ó. Manda, manda, cara, tá aqui. Eu tô... Fica de redes aí. Coisa massa, velho. Ó, calma, eu me levantei. Quanta caveira, velho, na moral, que massa. Quem tá na fila da frente senta versus um, Bowser. Ô gente, o que eu tô fazendo do céu, na moral? Tchau. 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 Tchau.